Estamos no mesmo nível. É assim que você deve agir. Aí sim você vai estar se respeitando a sua autoconsciência, vai estar respeitando a si mesmo. Se você colocar abaixo, é desigual. Se você colocar em cima, também é desigual. O que a gente pode chamar de julgo desigual. Pessoal, uma dica, toda vez que tiver tendo uma ocasião onde tem um julgo desigual, o mesmo benefício que você está dando, não é o mesmo que você está recebendo, ou vice-versa, está tendo um julgo desigual. E você precisa cortar isso aí, porque isso aí não é respeitar a sua consciência. Respeitar a sua consciência é você deixar de uma maneira igualitária, você tornar as coisas de uma maneira igualitária. E muitas vezes é olhar para a situação e olhar para outra pessoa de uma maneira igual. Nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. Todos nós somos divindade. Todos nós somos co-criadores. Entendeu? Então, assim, aproveita essa técnica da meditação que eu estou falando aí para vocês, para vocês terem a oportunidade, ainda mais se você acordar às 5h30 da manhã, vai dar um boom no teu cérebro. Vai dar uma revolução, porque você não está acostumado, você fez algo diferente. E vai abrir um portal, uma janela de oportunidade de crescimento única. Talvez para você criar um outro, você não aproveitar a sua oportunidade vai ser mais difícil. Então, aproveita que isso aí está fora da sua rotina e abra esse portal de crescimento. Faça uma auto-reflexão. Por que aconteceu isso? Por que toda vez eu fico nesse estado? Por que eu sinto isso? Por que eu estou sentindo... Por quê? Por quê? Por quê? E a resposta vai começar a vir. Aí você vai começar a se transformar. E automaticamente, quando você se transformar, você vai ver que todo o seu redor, inclusive as pessoas, vão mudar. Até a forma como as pessoas se tratam também vão mudar. As situações vão mudar. É incrível, pessoal. É incrível. Por quê? Por quê? Eu só estou falando de uma outra maneira, mas cai naquela mesma tecla. Por quê? O que a gente enxerga de uma maneira externa, com tudo que a gente vê, é reflexo do que tem dentro da gente. Até como as pessoas agem com a gente, é reflexo de como a gente age. Tudo é reflexo. Se você emanou, vai receber. Se você fez isso, vai receber. Se você agiu com injustiça, vai receber injustiça. Se você agiu de pilantragem, dando volta, vai receber a mesma coisa. Você vai ter que passar por aquela experiência. Agora, se você fez tudo certinho, por mais que você se sinta injustiçado, pode ter certeza. Essa justiça vai ser feita. Porque nada mais é tão fiel com a lei do retorno. Porque tudo é reflexo. Outra coisa. Essa questão aí de reflexo, ela é tão verdadeira. Porque às vezes a gente conhece uma pessoa e pensa que aquela pessoa sempre age assim com você, como age com as outras pessoas também. Não é verdade. As pessoas sempre agem de maneira diferente com outras pessoas. Ela age assim porque é você. Por quê que é você? Porque está sendo reflexo das coisas que estão permeando dentro da sua mente. Essa questão aqui, pessoal, que eu estou falando de pessoal, repito, adaptem. Faça a adaptação à tua situação. Talvez a tua situação pode ser familiar, pode ser sentimental, pode ser financeira. Pega essa situação que eu estou passando aqui e faça uma adaptação ao que você está vivendo agora. Aí a sua vida vai se transformar. Pessoal, tudo que está ao nosso redor, ele nada mais é de reflexo. Ele é criação dos seus pensamentos. Não esqueçam disso. Se você pensa num celular, alguém teve que imaginar aquilo na cabeça primeiro, concatenar, teve que criar de uma maneira abstrata antes daquilo virar de uma maneira física na sua vida. Uma caneta, um lápis, um computador, tudo passa pela mente primeiro, antes de se tornar matéria, antes de se tornar o que você está vendo propriamente dito. Então, assim, a tua situação que você vive, ela pode ser transformada, ela pode ser mudada através dos seus pensamentos. Aí você pensa assim, Tiago, mas aquela pessoa, eu queria que ela agisse de uma forma diferente, eu queria que ela se transformasse. Aí eu pergunto, você já se transformou? Porque se você quer que a situação se transforme, transforme primeiro a si mesmo. É o que Jesus ensinava, né? Para não julguei, para não ser julgado. Tenta tirar o cisco do olho do teu irmão, sendo que tem uma trave no seu olho. Tire a primeira trave que tem no seu olho. Não fique falando do cisco do teu irmão. É o que a gente está abordando aqui agora. O pessoal que tem, o pessoal que trabalhava com cura, cura com as mãos, tinha esse tipo de entendimento. Por quê? E até mesmo Jesus, quando ele se fez homem, ele utilizava também as mesmas regras, porque foi ele que criou. Tiago, eu não estou entendendo. Por exemplo, para você curar alguém, você quer curar alguém, você precisa antes mesmo se curar. Entendeu? Não tem como você curar outra pessoa se você antes mesmo não se curar. Outra coisa, não tem como eu estar passando essa mensagem aqui de amor, de inspiração, de felicidade, de transformação, se eu não tivesse transformado. Tiago, eu ainda não estou entendendo. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem uma sala, e nessa sala tem diversas pessoas. Tem 10 pessoas ali, amigos, você está ali presente. Tem mais 10 amigos brincando, rindo. Estão em um ambiente de confraternização, e está muito bacana. Aí do nada chega uma pessoa, ela não falou nada, mas ela chega uma pessoa triste. Você percebe que ela está triste, está mal-humorada. O que vai acontecer? Automaticamente vai contagiar todas as outras pessoas, inclusive você que está ali. Por quê? É o que a pessoa está emanando. Então, assim, se você quer que se transforme de uma forma externa na sua vida, se a sua vida quer se transformar, você precisa transformar a si mesmo.